Música Ainda não tem isso resolvido, complica para ter um bom conjunto Olha o Iranildo chegando com perigo, o Iranildo dominou, rolou na frente, condição legal, olha o Diego saindo, olha o gol pintando GOOOOOOOL É do Brasiliense, o Zéias completando Olha o Vinícius Pacheco batendo, bateu cruzado ali, o Bina vai fazer GOOOOOOOL É do Flamengo O Bina com a número 9, aproveitando o chute cruzado do Vinícius Pacheco Olha o Fernando, que bobeada, o Iranildo ganhou, o cruzamento é bom, o Zéias tocou, olha a bola entrando GOOOOOOOL É do Brasiliense, o Zéias de novo, aos 39 minutos do primeiro tempo Na bobeada do Fernando, ele tentou sair jogando, deu de graça com o Iranildo, o Iranildo esperto cruzou E o Zéias, meio que na sorte, aos trancos e barrancos, ele tocou, a bola acabou entrando no cantinho Dois para o Brasiliense, ele de novo, o Zéias, um para o Flamengo Agora se descanteia do lado esquerdo, vem o cruzamento, Henrique de cabeça, olha o gol pintando, salvou, olha o gol GOOOOOOOL É do Flamengo O Bina de novo, o quadro número 9 Aos 8 minutos do segundo tempo Marcianinho, tem o Márcio como opção pela esquerda, bola para ele Olha o cruzamento, o rasteiro, olha o gol pintando GOOOOOOOL É do Brasiliense, Iranildo tocando na bola Cruzamento, meio da esquerda, Iranildo se antecipou Aos 19 minutos do segundo tempo Olha o Vampeta, faz o lançamento para o Márcio, condição é legal, lindo lançamento, olha o gol pintando Passou pelo goleiro, olha o gol GOOOOOOOL E do Brasiliense E que belo, gol do Márcio, lateral esquerdo, número 6 Aos 34 minutos Do segundo tempo Rolando do lado esquerdo para o Léo, o jogo está parado, ele está marcando a falta Falta do Regis, número 4, fora do lance de bola, em cima do Bina Vai o Leonardo Moura, para ver se ele vai caprichar, pé direito, bateu no canto GOOOOOOOL É do Flamengo, Leonardo Moura, na cobrança de volta GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL